Fala galera, aqui é o Ícaro, professor da Zara Academia, e antes de assistir o vídeo aí, já se inscreve no canal, já dá aquele joinha, já ativa o sino aí das notificações, para vocês sempre serem avisados quando sair vídeo novo aqui no canal. Hoje nossa dica é de um treino para ombros, para explodir seu ombro de uma maneira geral, fazer uma série gigante, quatro exercícios em sequência sem descanso, enfatizando todas as porções aí do ombro. Se você quiser deixar seu ombro com aspecto mais largo, enfatize a porção lateral do seu ombro. Agora aqui a gente vai trabalhar o ombro por inteiro, a parte por exterior né, que é a parte de trás, a parte lateral ou medial e a parte frontal ou anterior, beleza? Vocês podem encaixar esse treino aí no dia de ombros mesmo né, que você tá com tempo corrido aí, você tá meio sem lugar para fazer, sem tempo mesmo né. Então você pode usar ele no seu treino de ombro ou então no seu treino de peito, que aí você já mata o ombro por inteiro, beleza? Lembrando que se você quiser deixar o ombro com aspecto melhor, treine e você tenta dar um estímulo três vezes por semana né. Realiza um treino de ombro completo, depois no restante da semana você dá um estímulo com um ou dois exercícios apenas. Então é isso, treino de ombro para estraçalhar o ombro, treinar o ombro por inteiro. Testa aí, vê o que vocês acham, se fez sentido aí para vocês, compartilha esse vídeo, beleza? Espero que vocês tenham gostado e bora treinar. E aí E aí